Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula de Geografia para você do nono ano do Ensino Fundamental. E antes do tema e dos objetivos da nossa aula, vamos aos recadinhos cibernéticos aí tradicionais das nossas aulas. Primeiro, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e marcando a sua presença. Terceiro e também importantíssimo, comuniquem-se com seus professores, tirando suas dúvidas. E se você porventura ainda não tem acesso às salas virtuais, continue visitando sua escola, retirando o material, estudando aí da forma possível para você. Beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje, vamos trabalhar mais especificamente com o primeiro setor da economia do continente asiático, composto por agricultura, extrativismo e pecuária. Beleza? Vamos aos objetivos da nossa aula. Nós vamos conhecer as atividades do primeiro setor da economia do continente asiático e a importância desse setor de base para o desenvolvimento econômico, não só da Ásia, mas de qualquer região do planeta. A aula anterior, trabalhamos os setores da economia, fizemos um apanhado geral, né? Vamos tratar um pouco mais especificamente. Falamos dos três setores do continente asiático, o maior continente do planeta. Nós temos os quatro setores aí, bem desenvolvidos, não esquecendo do setor, do quarto setor, que é a informática e a cibernética. Claro, vamos começar com um exercício. Escreva o nome de alguns países da Ásia que são destaque mundial em relação à sua economia. Vamos lá, Nuno, caprichem lá com vocês. Vamos lá, Nuno, caprichem lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Nuno, caprichem lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Nuno, caprichem lá. Nuno, caprichem lá. Vamos lá, Nuno, caprichem lá. Rússia, Índia, Japão, China, Tailândia e Arábia Saudita. Temos algumas economias aqui do petróleo. Temos Coreia do Sul, que se desenvolve muito na área da tecnologia. O Japão, né? A gente fala que é um dos maiores PIBs do planeta. A China, com o maior PIB, 10,8 trilhões. A China que vem há décadas tendo um crescimento econômico muito grande. Lógico que agora, com a pandemia, isso deu uma freada no mundo todo, né? A Arábia Saudita também, que é uma economia relacionada ao petróleo. Esses são dez países, né? Tem outros países que também são destaque aí, mas esses são os dez mais ricos, com o maior PIB do continente asiático. Temos também no continente asiático, a exemplo de todos os continentes, se você possui blocos econômicos, associações econômicas, né? Temos a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, que mantém esses povos aqui, né? Trabalhando no mesmo ritmo. Lembre-se que são povos de atividades primárias, de agropecuária, extrativismo. Agricultura na Ásia, né? De um modo geral, o principal foco na agricultura encontra-se no Sudeste Asiático. A gente viu, né? O subcontinente tem 4,5 milhões de quilômetros quadrados, 70% da população vive em áreas rurais. Em todo o continente, nós temos contrastes, né? Grandes diferenças. A Ásia desenvolve métodos extensivos e intensivos de produção agropecuária. O clima das... o fator climático de munções implica na sazonalidade, no tempo de produção agrícola. Sabe quando você fala, ah, hoje é tempo, agora é época de morango, agora é época disso, daquilo. Então é o clima que vai determinar essas produções agrícolas. Alguns produtos em destaque, o primeiro, o arroz, beterraba, o café, cana-de-açúcar, chá, coco, maçã, soja, trigo, a China, uma grande exportadora de cereais, a Rússia também. Então temos os produtos em destaque aí da agricultura. Vamos para um quiz aqui rapidinho. Qual é a região do continente asiático de maior destaque na agricultura? O Oriente Médio, o Sudeste Asiático, letra B, a Ásia Central, letra C, ou a Ásia Meridional, letra D? Reloginho na tela aí, questionário, fogo livre. E aí Amém. 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 É no ano estamos de volta para a correção do nosso questionário. Agora, região do continente asiático de maior destaque na agricultura. Letra A Oriente Médio, letra B Sudeste Asiático, Ásia Central e Ásia Meridional. Nós temos o Sudeste Asiático. Ásia Central e Ásia Meridional também desenvolvem atividades agrícolas. Porém, nós vimos aí na nossa última aula, no slide anterior, que o Sudeste Asiático tem a maioria da sua economia, a maior parte da população está nas áreas rurais. A China também, destaque na agricultura, tem um campo de cultivo de vegetais aqui em Wankoba, no noroeste da China. Temos couve-flor aí, couve-florzinha gratinada, uma delícia. E voltando aqui no Sudeste Asiático e na China, mesmo que as dimensões das explorações lá não são tão grandes na China da agricultura, as tecnologias que eles foram adquirindo permitem que eles atendam a demanda das suas populações, que são astronômicas, gigantescas, e ainda podem atender o mercado externo. A imagem que estamos vendo aqui é uma prática da risicultura do plantio do arroz em terraços. Isso é uma técnica muito utilizada quando você não tem áreas de planície e você precisa usar essa região para plantio. são construídos terraços. Vários povos do mundo desenvolvem, utilizam-se dessas técnicas para driblar ali a questão do relevo, muito movimentado, não são áreas planas, que seriam as mais ideais para a prática agrícola. O arroz, com destaque, é cultivado em climas úmidos. No sul da Ásia e no Sudeste, os rendimentos ainda são relativamente baixos. Os sistemas de irrigação, que são tão importantes, eles não são distribuídos igualmente aí no território. E o recorte duplo para irrigação não é praticado. Pode parecer até algo que não é tão importante, mas é. O recorte duplo são dois bicos de saída de água. Isso, lógico, traz uma irrigação de maior qualidade. No entanto, o desenvolvimento desses sistemas de irrigação na Índia e no Paquistão, desde a introdução das variedades mais bem sustentidas de arroz, os tipos, temos variedades, a maioria das plantas tem variedades, nos anos 70, com a Revolução Verde e tudo mais, estabilizou as taxas de retorno, deu uma melhorada no retorno da agricultura e aumentou significativamente a produção. Tanto que hoje o Paquistão é um grande exportador de arroz. Devido a essa introdução de tecnologias, da escolha da espécie, do tipo de arroz que vai ser plantado, acabou favorecendo a Ásia Meridional. Olha, o maior produtor agropecuário do mundo é o Brasil, o Canadá, a China ou a Índia? Vai lá pessoal, reloginho na tela para vocês aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E no ano vamos corrigir o nosso questionário. O maior produtor agropecuário do mundo é o Brasil, o Canadá, a China ou a Índia. A China, porém, porém, esse ranking de maior produtor mundial, ele muda constantemente. Vezes a China é o primeiro, o Brasil era o segundo, hoje já passou para terceiro. Então, é uma mudança aí no topo do ranking de produção agropecuária. O Brasil é uma forte concorrente, Rússia, China. Lembrando, e a Europa também, nós vimos em aulas anteriores, que apesar do número do território reduzido, a Europa é o continente que mais pratica trocas comerciais agrícolas. Então, no momento é a China, é uma grande produtora mundial. Mas, repito, esse ranking pode mudar a qualquer momento. No Japão, também, devido à redução aí do espaço, da extensão do território, a agricultura tem um poder político. É interessante que a mão de obra, que não haja o êxodo rural, porque ele tem uma importância para votos por distrito, como é feito nos Estados Unidos também. Então, o interesse é que mantenham-se, mantenha-se população aí considerável nas áreas rurais. Mas a importância econômica da agricultura no Japão está em declínio, cedendo espaço para a produção de outras conveniências, de outros produtos. Mesmo no Japão, as sofisticadas produções efetuadas em vinil houses, o que é uma vinil house? É uma estufa, aquela de plástico, uma estufa, de plantio, que onde são produzidos, temos produtos de alta qualidade e de valor do mercado, e que podem competir com os importados. Hoje, com a globalização, o Japão também importa produtos, o mundo inteiro faz trocas comerciais. Nós, aqui no Brasil, temos essa alternativa, temos produtos nacionais, temos produtos importados, é uma variedade gigantesca de oferta. E alguns consumidores preferem os produtos fabricados no Japão, destacando a diferença de sabor, dos elementos que compõem o solo, que é feito o plantio. No Japão também é muito utilizado o plantio hidropônico. Para vocês terem uma ideia, as cidades do Japão têm agricultura subterrânea. É criado todo um clima ali, a iluminação, e é praticada a agricultura hidropônica. São grandes tanques gigantescos com a agricultura hidropônica, o plantio feito na água. Na Índia, os investimentos no setor agrícola, mesmo depois da Revolução Verde, que foi uma revolução que ocorreu no mundo inteiro, onde foi passada a desenvolver tecnologia para atuar na agricultura, o respeito ao meio ambiente, otimizar esse processo, mesmo com a Revolução Verde, a China ainda não tem, a Índia, perdão, os investimentos ainda não são os ideais. A gente viu isso, a irrigação e tudo é diferente. O preço dos alimentos tem subido de forma muito expressiva, daí já entra a lei de oferta e demanda, livre concorrência, uma característica do capitalismo, que prejudicam a população mais pobre. Isso, é claro, ocorre em qualquer lugar do mundo. Os altos preços dos produtos acabam prejudicando os pobres. Os agricultores não são beneficiados com aqueles sistemas de irrigação eficientes, eficientes ainda continuam na agricultura tradicional. Aqui uma imagem de plantio do arroz, na Índia também, que é favorecido lá pelo fenômeno climático de monções, que tem uma estação chuvosa e uma estação seca, que favorecem a produção agrícola. Então, eu tenho irrigação natural, gratuita, e a insolação, o efeito dos raios solares, então eu tenho calor e tenho água. É lógico que o desenvolvimento de uma planta vai ser muito mais acelerado. Vamos mais um quiz aí. Número 4. Apesar de possuir o maior rebanho bovino do planeta, por que a Índia não obtém lucros com isso? Letra A. Os preços de mercado são muito baixos? A produção só atende ao mercado interno? Por questões religiosas, os bovinos são intocáveis? A Índia não possui o maior rebanho do mundo. Vai lá, pessoal, o reloginho na tela é com vocês. A Índia não possui o maior rebanho do planeta. Amém. 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 E aí pessoal, vamos lá, correção do nosso quiz. Apesar de possuir o maior rebanho bovino do planeta, por que a Índia não obtém lucros com isso? Os preços de mercado são muito baixos, a produção só atende ao mercado interno, por questões religiosas os bovinos são intocáveis ou a Índia não possui o maior rebanho do mundo? Na verdade é por questões religiosas, os bovinos lá são sagrados, eles não se alimentam da carne bovina e é um animal sagrado que transita pelo país livremente, pelas cidades, pelas áreas rurais, aonde você for na Índia você vai encontrar o gado, o boi solto pela cidade. E se um animal desse adentra a casa do indiano, eles acham a maior felicidade, foram abençoados com a presença deste animal dentro da sua casa. Vamos agora para a pecuária, temos mais aqui um exemplo que eu falei que ia mostrar para vocês, a pecuária intensiva com os animais em confinamento. Toda essa estrutura é construída para atender a dinâmica natural que existiria se eles estivessem soltos. Nós temos iluminação, alimentação balanceada, inclusive isso está trazendo alguns problemas aí para a carne bovina, suína ou das aves, o problema da ração que é consumida. Para vocês terem uma ideia, um frango hoje que é criado confinado aqui nessa pecuária intensiva, ele é abatido em 11 semanas, ele vai para o abate, porque ele fica todo dia ali aquela alimentação causando um crescimento nesse animal acelerado, criado no confinamento. E esses elementos químicos que são colocados nessa ração, elas podem trazer problemas para o ser humano, a quantidade de hormônios ali que é colocada no frango, principalmente na carne de frango. A carne bovina também, infelizmente. A China, lógico, tem um destaque muito grande na produção de animais de pequeno porte, que seriam os ovinos, os caprinos, os suínos. É a primeira produtora mundial de suínos e a terceira de ovinos e a quinta de bovinos. Mais uma vez, a China em destaque nesse setor da economia. Aqui é uma notícia fresquinha do ano passado, uma notícia economicamente favorável, mas é surpreendente você ver a quantidade de animais abatidos, que foram abatidos no ano de 2019 na China. Foram 50 milhões de animais, do gado abatido para a produção da carne vermelha. Por quê? Tem que atender a demanda da população. É uma população gigantesca. O Brasil, a China é um grande parceiro comercial do Brasil, está lá no BRICS. E além da produção interna, a China ainda precisa importar alguns produtos. Importa carne aqui do Brasil, importa cereais, o arroz, uma série de produtos que são importados pela China. Inclusive agora na pandemia, uma crise no preço do arroz, teoricamente aliado à grande procura da China. A China importou muito arroz aqui no nosso país. E agora para atender o mercado interno, infelizmente os preços acabam subindo. E aqui uma fotinha de um açougue na China, mas impressionante o número de animais abatidos. 50 milhões de bois abatidos. Aí, confirmando a resposta lá do nosso quiz, né? A Índia possui o maior rebanho bovino do mundo, no qual boa parte da produção não é consumida pela população local. Visto que a maioria é seguidora do hinduísmo. Aí no caso de não seguidores do hinduísmo, eles se alimentam da carne bovina. Mas a maioria esmagadora da população é hinduísta e considera o boi um animal sagrado. Está aqui eles prestando reverência ali ao boi. Vamos, quiz aí número 5. Como são chamados os campos de plantio de arroz no Japão? Letra A, risicultura? Letra B, campos de plantio? Letra C, tanada? Ou letra D, arrozal? Vai lá, reloginho na tela para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Estamos de volta para a correção do nosso questionário. Dava tempo de fazer uma pesquisa para saber o nome, como são chamados os campos de plantio lá de arroz no Japão. A gente vai ver eles mais à frente aqui do quiz. Então, como são chamados esses campos de plantio? Rizicultura, campo de plantio, tanada ou arrozal? Pela pronúncia da palavra aí, né, também dá para a gente eliminar as outras e ficar com a tanada. São os campos de arroz no Japão. A gente vai ver algumas imagens aqui, para frente, que é plantado em terraço também. Outra atividade econômica do primeiro setor é da pecuária, né? Aí você vai ver aqui um peixe. A pesca, ela faz parte do setor extrativista. Mas, no caso do Japão, eles praticam piscicultura, que é a criação dos peixes em um ambiente criado para eles. Eles não estão livres lá no rio, no oceano, eles vão lá e pescam. Eles criam esses peixes. Eles agam estruturas gigantescas, com redes, né, e vão alimentando os peixes, fazendo a criação lá dos filhotinhos e tudo mais. E o Japão é o primeiro produtor mundial de pescado, né, visto que o Japão é um grande consumidor de peixe. É um povo que tem como base alimentar até o peixe. E é o mais desenvolvido tecnologicamente nesse setor. Aqui tem o fugo, o taquifugo, que é um peixe típico japonês. Aí vai fazer parte da pecuária, porque eles é que estão criando. Aí o extrativismo na Ásia, né, nós temos um continente que possui uma grande variedade de recursos naturais e energéticos. É o maior do mundo. Tem os maiores produtores de petróleo, o maior produtor de cereais, todos são os maiores, né. Em contrapartida, poucos países possuem recursos industriais e tecnológicos para a exploração desses recursos. É o caso do Sudeste Asiático, da Ásia Central, que são países que estão iniciando o seu desenvolvimento econômico. Ainda estão praticando atividades primárias. A exploração dos recursos é subordinada aos interesses nacionais e está sob controle de empresas transnacionais, com exceção da Rússia e da China, né, que não necessitam tanto de investimentos externos. Um pouquinho, o setor mineral é concentrado em poucos países, as extrações minerais, né, temos a Ásia Central, o Oriente Médio, que tem uma exploração mineral maior, a China. A mineração é importante para esses países aqui, para o PIB, Filipinas, Indonésia, Mianmar e o Cazaquistão, né, que a gente deu um destaque maior, que hoje iniciou um desenvolvimento industrial relacionado à extração de petróleo e seus derivados. E a China, que é o único país asiático com amplo destaque no setor de produção mineral, é um dos principais produtores mundiais. E a curiosidade que a gente viu sobre a China, mesmo tendo toda essa capacidade industrial, né, toda essa capacidade de importação, de exportação, ainda precisam importar produtos, devido ao tamanho do seu território, a quantidade da população de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, até mais que isso, né, então a China ainda é uma grande compradora de produtos. Isso é interessante para o Brasil, né, que faz parte lá dos BRICS, e para a economia mundial. As fontes energéticas, né, que também são resultado desse extrativismo mineral. O carvão mineral, que é utilizado na siderurgia e nas usinas termoelétricas, para produzir calor. A produção na Ásia, destaque para a China, a região da Manchúria, e a Índia, que concentra a metade da produção mundial de carvão mineral. O carvão mineral também é muito utilizado na Europa. E por que será que o carvão não é utilizado no Brasil, por exemplo? O Brasil, devido ao tamanho do nosso território e a quantidade de rios que nós temos, né, temos as maiores bacias hidrográficas do planeta, o maior rio do planeta em extensão e volume de água, né, nós temos a facilidade, né, de criar energia hidrelétrica, que é a fonte energética mais utilizada pelo território brasileiro. A China também, né, tanto tem essa capacidade que construiu a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior do mundo, ultrapassou, né, a Itaipu, que era a maior do mundo. E para você ter uma ideia, estudos comprovaram que quando a usina de Três Gargantas estiver no seu nível máximo, o peso dela vai ser tão grande que ela vai diminuir em alguns segundos o movimento de rotação da Terra, para vocês verem o tamanho desta usina hidrelétrica. Lembrando, a China tem uma das maiores populações do mundo. Lembrando que o uso do carvão, ele causa uma elevada produção, uma elevada poluição atmosférica. A gente viu isso também com o maior destaque na Revolução Industrial, né, que era usado o carvão para alimentar as máquinas a vapor, e a poluição nas cidades era bizarra, horrível, né, e traz essa poluição. Lógico que desenvolvido de uma forma mais conservadora do ambiente, pode poluir menos. O ouro negro, novamente voltamos aqui ao Oriente Médio, que tem como base econômica a maioria dos países a produção de petróleo. E qual a importância desse petróleo, né, da extração do petróleo para esses países? É a maior fonte dos recursos do Oriente Médio desde 1939, importante para países de pequena extensão territorial e população pouco numerosa, que não conseguem desenvolver outras atividades econômicas e desenvolvem renda e economia através do petróleo. É o principal produto econômico porque as condições naturais da região não favorecem a agropecuária, áreas de deserto. E a população em geral é pobre. Aí a gente vai bater de novo nessa tecla do crescimento econômico, que muitas vezes não é o sinônimo do desenvolvimento humano. Nós temos esses países, extratores de petróleo, figurando como os países mais ricos do mundo, mas a população, mesmo assim, não é atendida da forma que a gente considera correta, né, que essa riqueza do país realmente seja dividida entre a população, na prestação de serviços, nas necessidades que os seres humanos têm ao redor do nosso planeta, né, não só no continente asiático. O petróleo, seis dos dez maiores produtores mundiais estão lá na Ásia, no Oriente Médio, Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Irã, China, Estados Árabes Unidos e o Kuwait. E o elevado preço do mercado, né, lógico, o petróleo é uma fonte de energia cara, até de certa forma. Um barril de petróleo pode chegar a custar 82 dólares, ou até mais, né. Esse preço também do petróleo tem muita flutuação, né, depende da oferta, da demanda. Os conflitos no Oriente Médio também acabam regulando esse preço do petróleo. Outra fonte de energia importantíssima, né, é o gás natural, aonde temos também lá na Ásia os três maiores produtores, o Irã, o Catar e a Rússia. Agora vamos, já chegando ao final da nossa aula, o último quiz aí, o número seis. Os maiores extratores de petróleo do mundo estão na Ásia Central, letra A, no Oriente Médio, letra B, na Ásia Meridional, letra C, ou na Ásia Setentrional, letra D. Vai lá, pessoal, fogo aberto, o reloginho na tela. Vai lá. Música 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 E aí, pessoal, vamos corrigir aí nosso último quiz, finalzinho da nossa aula de hoje. Música 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 Música